Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do S4A. Na aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar um potenciômetro com o Arduino. Para aqueles que estão assistindo esse vídeo e não assistiu o vídeo anterior, eu já mostrei como que conecta o Arduino no S4A. Então, assiste a aula 1 para você aprender a conectar o seu Arduino aqui no S4A. O meu já está conectado e eu também já coloquei um potenciômetro nele, nesse esquema de ligação. Preto, GND, vermelhinho positivo e o pino do meio eu liguei aqui na última portinha, na A5. Apaguei o meu objeto. Hoje, nós vamos então utilizar o potenciômetro. Para exemplificar, nós vamos criar um joguinho. Primeiramente, eu vou trocar esse traje aqui do Arduino, porque não dá para fazer um jogo legal com esse traje. Eu vou em trajes, eu vou editar, vou mandar limpar, vou aqui em importar. Deixa eu ver aqui o que eu consigo de material. Então, vou em trajes e vou pegar esse mago aqui. Peguei o mago, diminui um pouquinho o tamanho dele. Então, esse aqui é o meu traje a partir de agora. Eu vou deixar ele aqui embaixo. Como comando, eu já vou pegar quando clicar, movimento, toda vez que começar o jogo, eu vou para esse lugar aqui. Então, dou dois cliques nele, para ele guardar a posição que eu estou. E aí, vá para essa posição. Toda vez que clicar, ele vai aparecer aqui. Pois bem, agora eu vou pegar e fazer leitura da minha porta analógica. Eu vou pegar então, e vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável para receber os dados. Então, eu vou criar uma variável potenciômetro, que vai receber os dados. Lá, no meu potenciômetro. Vou pegar então, multipotenciômetro. Vou mudar então o potenciômetro para movimento. Eu venho aqui, sensor, jogo ele aqui dentro. Analógico 6. Beleza, então aqui agora, o meu potenciômetro vai receber o valor. Da porta analógica. Eu quero então, fazer o seguinte. Mover o mago para a esquerda e para a direita. Eu já vou marcar aqui, que ele só move para a esquerda e para a direita. Eu vou fazer então, o comando, sempre. Para sempre ele fazer esse tipo de coisa. Sempre ele lê o potenciômetro. E vou utilizar agora, se, se não. Joguei o se, se não. Vou lá em operadores. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma comparação aqui. Se o valor do potenciômetro for menor que 512, vai até 1023. Então, mais a metade. Vamos colocar aqui 512. Se ele for menor que isso, eu vou fazer ele movimentar. Vou fazer ele apontar para a direção esquerda. E vou fazer ele mover. Então, cadê o mover? Mova. Para cá. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Duplica, se não. Ele vai para a direita. Então, se eu ligar aqui. Eu vou mover o meu potenciômetro. Ele já está andando por um lado. E para o outro. Para facilitar as informações. Vou mandar ele dizer também. Esquerda. Direita. Vamos ver como está. Vamos ver como está. Esquerda. Direita. Legal. Já está andando direitinho. Vai estar muito chato esse negócio. Então, vamos fazer uma outra coisa aqui. Aqui no palco. Quando você clica no palco. No fundo de tela. Eu vou importar um fundo. Que é essa grid aqui. Só para você saber o posicionamento de XY. Para ficar melhor o entendimento. Vou deixar essa tela aqui. Mas a gente poderia colocar qualquer cenário de fundo. Para ficar mais legal. Mas vou deixar essa aqui por enquanto. No palco também eu posso adicionar comandos no palco. Tipo, som de fundo e tudo mais. Vou voltar aqui nele. E vou deixar esse negócio mais interessante. Deixa eu ver o que dá para fazer. Alguma coisa caindo e ele pegando. Então, vamos adicionar então. Aqui. Deixa eu ver o que tem para a gente colocar. Para ele pegar. Coisas. Coisas deve ter alguma coisa interessante. Opa. Aqui. Chapéu de búbio. Ok. Adicionei então o objeto. Eu vou lá no traje. Vou diminuir um pouco. O tamanho dele. Aí, ficou mais legal desse jeito. E vou fazer ele ficar caindo no cenário. Então, para ele cair. A primeira coisa que eu tenho que fazer. Posicionar ele aqui em cima. Então, eu vou posicionar ele aqui em cima. Vou fazer o seguinte. Quando começar o jogo. Ele sempre. Vai fazer um. Vai para um lugar. E esse lugar vai ser. Aqui em cima. Só que fica muito chato ele sempre cair no mesmo lugar. Então, vou usar uma outra. Funçãozinha aqui. Um outro recurso. Que é um sorteio de número aleatório. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou até ocultar isso aqui. Para ficar mais fácil. Vou fazer o seguinte. Vou mandar ele fazer um sorteio de número. De. Do x aqui. Para ele sortear o lugar que ele vai aparecer. Por aqui assim. Então, vai ser menos 240. Eu vou colocar aqui. Menos 220. E. Mais. 220. A posição do y. Se eu andar aqui. E você vai perceber que ele mostra qual é a posição do y. Por exemplo. Tanto que eu falo lá. 148. Então, ele sempre vai surgir. Em 148. Legal. Mas agora eu quero que ele caia. Para ele cair. É um processo. Repetitivo. Então, nós temos aqui em algum lugar. O repetitivo. Aqui ó. Repita. Então, nós vamos repetir. Repetir até quando? Repetir até ele chegar aqui embaixo. Então, eu posso utilizar. Uma posição. Para saber. Onde que ele está. Então, eu vou pegar aqui. Posso. Movimento. Posição de y. Vou pegar a posição de y. Que vai ser aqui embaixo. Então, quando ele chegar aqui ó. Na posição de. Menos 149. Operadores. Se ele então for igual. Se a posição de y. For igual. A menos 149. Ele vai fazer o que? Movimento. 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 Um passo. Para a direção. Tem que mudar a direção dele. Tem que pontar para baixo. Então. Para baixo. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, legal. O chapéu ficou virado de lado. Mas está descendo. Vamos ver se ele vai subir sozinho. Opa. Aí ó. Já está legal. Já está funcionando. Vou só arrumar agora esse esquema dele aí. De girar. Desse jeito aqui. É, pode ser assim. Desse jeito está legal. Beleza. Mas tem uma outra coisa. E se eu tocar nele? Ah, então se eu tocar nele. Eu vou ter que fazer mais uma coisa. Vou ter que usar um UOL. Então eu vou repetir. Até. Tocar lá. Ou tocar nele. Então tocar nele. Está em sensores. Vou fazer. Tocar nele. Isso. Se tocar no Arduino. Então se tocar no Arduino. Se tocar na borda do mouse. Não. Se tocar no Arduino. Então se tocar no Arduino. Ou nessa posição. Ele faz esse processo de novo. Está muito devagar. Vou aumentar para 2 aqui. Vamos ver então. Vou girar aqui. Opa. Aí já está. Já estou pegando. O chapéu. Legal. Muito bem. Agora. Agora. Pô. Mas estou pegando chapéu. Eu não sei quantos chapéus que eu peguei. Então vamos voltar lá. Se eu quero armazenar. É variável. Então eu vou criar uma nova variável. que vai ser chapéu. Muito bem. Chapéu. Toda vez que começa o jogo. O chapéu tem que ser 0. Então mude chapéu para 0. Até aí tudo bem? Tudo bem. Agora. Toda vez que eu tocar no chapéu. Eu tenho que marcar um ponto. Então eu vou ter que criar uma condição. Se. Então eu vou colocar aqui uma condição. Vou fazer do lado. E puse uma raça. Se. Se. Tocar na cor. Eu preferir tocar na cor. Do que tocar no objeto. Tocar na cor. Pretinha aqui do. Do chapéu. Se eu tocar nessa cor. Que é a cor da borda. Eu vou na variável. E mude chapéu por 1. Uma coisa importante. Toda vez que você. Tocar em algum objeto. É importante você dar um tempo. Porque. Como tem lá. Um. Um. Um objeto. Para ele. Trocar de lugar. Pode ser que ele contabiliza. Mais pontos do que deveria. Então é legal. Você sempre. Fazer um delay. Zinho. Uma espera aqui. Vou colocar uma espera aqui de. Ponto 1. Para não ter perigo dele. Computar. Mais de um valor. Que aí dá tempo dele. Trocar de posição. Antes dele. Contar mais um ponto. Então eu vou jogar agora. Vou jogar isso aqui de baixo. Aqui do plexiômetro. Vamos ver se deu certo. Vou jogar aqui. Opa. Já contei lá. Um ponto. Dois. Três. Quatro. Pô. Legal. Nossa. Mas sem graça. Ele não perde não. Só cai um chapéu também. Ah. Então peraí. Vamos melhorar esse negócio aqui. Vou duplicar esse objeto aqui. Eu tenho dois objetos. Se eu mandar começar aqui. Já vai cair. Os dois vão cair sempre. Na mesma velocidade. Que coisa chata. Então vamos mudar um pouco isso aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar. Aleatoriamente. De 1 a 4. E aí ele vai rodar. Nessa posição aqui. Observe que o chapéu não voltou automaticamente. Então deu algum problema. Na posição do Y dele. Deixa eu ver. Confirmar essa posição aqui. Ao menos. 193. Agora pode dar certo. Colocar também o sorteio. De 1 a 4 aqui. Vamos ver se vai melhorar agora. Esse objeto na posição 193 também. 193. Então vamos ver o que aconteceu aqui com ele. Agora os dois estão. Legal. Nossa, mas tá chato esse negócio. Não morre não? Então vamos fazer o personagem morrer também. Você pode também colocar barulhinho. Toda vez que ele tocar um objeto. Fazer um barulhinho. Falar. Peguei. Só você ir incrementando. Vou duplicar. Não, não vou duplicar não. Vou abrir outro objeto. Pra fazer ele perder. É uma caveira muito louca aqui. Será que ela vai dar certo? Vamos tentar ela. Vou pegar esse objeto. Vou mexer no traje dele. Vou diminuir o tamanho. E pra facilitar. Não, acho que pela roupa dele aqui. Eu acho que vai dar. Vamos ver. Vou pegar ele agora. O mesmo comando que eu tô usando aqui. Vou usar na caveira. Então eu clico, arrasto e jogo pra cima da caveira. E já tá aqui o código. A caveira eu vou deixar mais difícil. Vou pôr de 3 a 7. Pra ficar mais difícil. Deixa eu dar um start. Deixa eu ver como é que tá a caveira. Ih, a caveira tá caindo muito louca. Vou mudar aqui a posição dela também. Só que ele não tá indo embora. Então 194. Agora sim, a caveira tá caindo. Eu tô tocando nele. Ela tá desaparecendo. Embora eu não precise fazer repetir até tocar no arduino. Eu posso até tirar isso aqui. Quando eu tocar no arduino eu quero que o jogo acabe. Então, vou fazer só isso aqui. Eu vou tirar essa parte aqui. E agora, no personagem principal, eu tenho que fazer essa condição. Se tocar, vou até duplicar esse aqui então. Opa. Eu vou jogar parte do código que eu não quero fora. Se tocar na cor. Ixi, será que a cor tá diferente? Talvez. Vamos ver. Se tocar na cor. Ele vai. Falar. Vou rir. Esperar 2 segundos. E o jogo era legal. O jogo parar. Então, a função aqui. Para tudo. Para tudo. Só que ele morre. Vai ficar assim do mesmo jeito. Não. Vamos mudar o traje. Vamos fazer um negócio mais nervoso aqui. Vou editar aqui. Traje. Fazer umas bolinhas nele aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. Que traje bonito que ficou aí. Se eu tenho um traje, eu tenho que começar com essa aparência bonitinha. Então, quando eu começar, eu tenho que começar com a aparência bonitinha. E quando eu morrer, eu vou mudar para esse outro traje. Vamos fazer um teste. Ah, eu inverti o código. Esse aqui que é o preto. O morrer é esse aqui. E esse aqui. Para não ter dúvida, eu vou trocar a cor desse objeto aqui. Ok. E assim ele morreu. Você pode incrementar do jeito que achar que fica mais legal. Você pode testar também. Ao invés de tocar na cor, você ir lá no sensor e colocar se tocar no objeto 3. Vou fazer uma demonstração. Agora liguei a câmera. Vou mudar a velocidade também. Meu personagem. Está muito rápido. Vou diminuir aqui a velocidade dele. Já morri. Marquei um ponto só. Que coisa triste. Vamos tentar mais uma vez. É, está bem difícil. Pelo menos marquei dois pontos. Então, é muito simples. Vocês viram como é que é legal utilizar a traje. Dessa vez, ainda não coloquei só. Você pode colocar só e incrementar o fundo também de tela. Você pode editar aí. Importar um outro fundo de tela. E tem muito recurso para você utilizar aí dentro do Scratch. Fica super legal. E aí a criatividade agora é com você. Então, deixa de se inscrever no nosso canal. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. E até a nossa próxima aula. Tchau.